Olá pessoal, eu estou aqui com ele, Rodrigo Santoro, que está na releitura de Benhol. Rodrigo, qual é a pressão em viver Jesus Cristo na adaptação? Pressão? Pressão máxima, pressão, mas ao mesmo tempo eu despressurizei, porque não é possível trabalhar sob pressão, eu não acredito nisso. Mas ela existiu, especialmente no começo, quando veio o convite. Eu vou chamar de responsabilidade, pelo valor que a figura mítica, icônica de Cristo tem no mundo inteiro. Eu realmente fiz um exercício enorme de me afastar dessas expectativas, para poder me concentrar na personagem, na história e no que eu precisava, enfim, atingir para fazer esse trabalho. Então, claro que eu não fui imune a esta pressão, mas eu posso te dizer que a pressão não é maior do que o aprendizado que eu estou levando dessa experiência. Você deu uma pirada em viver Jesus Cristo. Chegou algum momento que você estava entrando no personagem que você começou a pirar ou não? Você atuou sem se basear em religião? Você procurou o personagem mesmo? Eu procurei o homem também, porque Jesus foi um homem. Então, a gente trabalhou muito com a humanidade de Jesus, tentar trazer um Jesus diferente do que a gente está acostumado a ver nos filmes, menos distante, mais próximo das pessoas, mais dando o exemplo do que pregando, e mais até naturalista, realista. A linguagem do filme é essa também. Ela não tem nada a ver com o filme que foi feito nos anos 50, inclusive uma versão mais clássica. Esse filme tem bastante ação, ele tem uma pegada mais até documental, é uma câmera diferente, uma narrativa diferente, que foi a escolha do diretor. E Jesus entra dentro desse contexto, dessa forma, tentando trazer uma presença mais próxima, e mais até coloquial, menos formal, com menos formalidade. Claro que, sendo fiel às escrituras, aos evangelhos, enfim, a gente segue isso, mas encontramos uma forma de... Até para fazer com que as pessoas se identifiquem, para que seja mais acessível, para que não seja aquela coisa, ah, Jesus ali dando aquela lição que a gente já viu. Não, como é que a gente faz a pessoa se identificar? Como é que a gente aproxima o espectador? Esse foi o exercício aqui nesse bem-vindo. E quais são as principais diferenças em atuar numa produção nacional, como o Carandiru, e numa produção milionária, hollywoodiana, como o Benhur? Diferença cultural, idioma, são histórias, são personagens, são seres humanos, nesse sentido a gente está falando da gente, do humano, então não é diferente. Mas é uma outra cultura, é um set completamente diferente, um set do Benhur, por exemplo, não me lembro nem quantas câmeras tinham em algumas sequências, sequência de bigas, seis câmeras ao mesmo tempo rodando, uma equipe de quase 200 pessoas, um set muito maior, mas no final das contas são histórias sobre pessoas. Então, essencialmente não há diferença, mas estruturalmente sim. E qual foi o maior desafio de sua carreira? Viver uma travesti em Carandiru ou Jesus Cristo em Benhur? Qual foi mais desafiador? Difícil, são desafios diferentes, que me pegaram em lugares diferentes. O desafio é encontrar a humanidade das personagens. O desafio não é o fato de ser uma travesti, ou até mesmo no caso de Jesus Cristo. Jesus eu não consigo comparar com os outros, está numa categoria diferente, porque eu mesmo, o Rodrigo, tenho uma relação com a figura mítica de Jesus desde criança. Então, é impossível olhar para ele como eu olho para os outros personagens. Claro que a jornada foi íntima, foi pessoal. Então, eu não consigo comparar. Mas a travesti no Carandiru também foi um desafio gigantesco. O maior desafio é como é que a gente faz de verdade. Como é que a gente foge da forma de falar. Será que ele fala baixo? A travesti, então, porque é afeminado, ele vai fazer de um jeito. Isso é forma. O que está dentro? Qual é a humanidade? Quais são os conflitos? Quais são as dores? Quais são as alegrias? O que te faz sorrir? O que te faz ter vontade de fazer as coisas? Como qualquer ser humano. É muito complexo. Por isso que é fácil se acabar caindo numa... Quando eu falo caricatura, estereótipo, é a coisa que fica mais na forma. Que você até identifica. Este é o bandido. Este é o mocinho. Mas quem é este mocinho? E quem é este bandido? Quem é essa pessoa? Os seres humanos são completamente diferentes. Apesar de a gente ser feito da mesma coisa, de ser universal, nós somos muito diferentes. É muito. Cada um tem as suas particularidades. Então, é difícil de a gente se entender, se conhecer. Imagina conhecer uma personagem. É um trabalho constante. Eu estou até hoje pesquisando sobre Jesus. Não existe essa, sabe, essa resposta exata. Você estava na praia, acorrentado. Você é um prisioneiro fugitivo. Por quanto tempo foi escravo? Cinco anos. Qual é o seu nome? Ben-Hur. Algumas bestas enfrentarão a crucificação. Roma clama por sangue. Eu tenho que dar esse sangue. Para onde eles estão levando? Obrigado. Você faria o mesmo. Convido a todos do Cine Pop, dia 18 de agosto, Ben-Hur, nos cinemas. Um filme que eu acho que vai te emocionar e vai ser um grande entretenimento também, porque é uma aventura épica, com ação e muito contada com a linguagem do que a gente está vivendo hoje. Um filme contemporâneo, apesar de ser um épico. Então, estão todos convidados. Você deveria ter ficado longe. Devia ter me matado. Eu vou matar. Foi a fé que manteve você vivo. Jesus foi gentil com você quando ninguém mais foi.